Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, a gente está um pouco desaparecido aí, mas é por um bom motivo, estamos trabalhando bastante, mas logo logo terão muitos vídeos aqui no canal, vídeos como esse, que eu vou te mostrar agora esse apartamento incrível aqui na beira-mar de Capão da Canoa, olha só, preste atenção nos detalhes aí, um apartamento finamente mobiliado e decorado de frente para o mar, com esse living amplo integrado, cozinha ali no fundo, lavanderia também, logo na sequência e olha o principal, esta vista, imagina você aqui na churrasqueira, olha só, que vista, cara, o churrasco tem um gosto diferente aqui, ali o lado ali a gente tem a Praça do Farol, então a localização é excelente, a gente está do lado, está no centro de Capão da Canoa, do lado da Praça do Farol, na sequência mais para o centro tem a Praça do Minigolf, olha só aqui, churrasqueira, que espaço bacana pra confraternizar com a família, olha só ali, você fazendo churrasco, filhos, esposa, aí, sentadinho, sofá, mais uma mesa ali pra seis lugares com a bancada lá da cozinha, apartamento completo pronto pra uso. Vou te passar as especificações aqui pra venda desse imóvel, né, ou pra compra no seu caso, que caso você esteja procurando um imóvel aqui no litoral, eu já te passo de antemão ali pra você ver se se enquadra no que procura. Aqui temos um três dormitórios, imobiliado e decorado, como vocês estão vendo aí, de frente pro mar, leste e norte, a posição solar dele, a melhor posição solar na praia, pelo menos a mais buscada, que pega solzinho da manhã. São três dormitórios, sendo um deles suíte, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ah, tem lavabo e banho social, tá certo? Mas a lavanderia ali também equipada, a cozinha toda equipada, o imóvel 100% pronto pra uso. Além disso, o prédio também conta com uma infraestrutura completa. Muito interessante uma infraestrutura ali, pronta pra te receber, inverno, verão, tem academia, salões de festas, piscina, então realmente, e a piscina tem vista pro mar ainda, a piscina fica entre as duas torres, é um empreendimento com duas torres, então a piscina fica ali no meio deles e com a vista pro mar, pega um solzinho bem bacana. Agora voltando aqui, ah, e tem uma vaga de garagem, tá? Valor do imóvel, 1 milhão e 980, estuda proposta e condições de pagamento aí, então se você procura um imóvel de altíssimo padrão com esta vista pro mar, uma localização privilegiada, assim, ó, é um imóvel ímpar realmente aqui na região, então entre em contato e a gente vai visita. Voltando agora aqui ao tour completo, olha só, a gente passa aqui pela cozinha, torre quente, mais uma vista da, um tour aqui pela vista, né? Lembrando que eu também tenho vídeo desse imóvel aqui, tá? Em outros formatos, tem as fotos dele, eu sou corretor aqui no litoral, também faço esses vídeos, se você é proprietário aí, tem um imóvel desse que é um vídeo, tipo esse, um vídeo em clipe, não comigo falando ali pra você divulgar pra outros corretores, também entra em contato que eu faço pra você. Se você gostou dos móveis, da decoração, o pessoal vai aqui da praia e a gente também pode te indicar sem custo algum, então entra em contato que, mesmo que não for pra compra do imóvel, a gente pode te auxiliar de alguma forma. Aqui a gente vai no primeiro lavabo. Ah, falando do clipe, eu tenho um vídeo desse imóvel em clipe, mais ou menos uns dois minutos aí, bem mais rápido, né? E não estou falando, só mostrando ali um pouco do imóvel, tá certo? Tem essa opção ali de olhar aí comigo o imóvel, de eu te apresentar ou de você olhar sozinho aí, tá certo? Fotos também, me pede aí no Artes. Gostando do imóvel, tem umas fotos bem bacanas. Aqui a gente vai pra o primeiro quarto, completamente imobiliado. Segundo quarto, esse aqui um pouquinho mais amplo ali, porque o roupeiro ficou atrás da cama. Aqui a gente tem o banheiro principal da casa. Da casa, do apartamento, né? Às vezes eu dou essas rateadas. Pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, é muito importante aí pra nós, que está nessa caminhada aí no YouTube também. Enfim, a gente procura divulgar de tudo, de qualquer forma, né? E fazer um trabalho. Esses imóveis eu faço, obviamente, pra venda, mas também serve pra você que gosta de ver uma imóveis, assim, essa arquitetura, decorações. Então, serve também não só, não é só pra venda o intuito, né? Então pode inspirar ali também, às vezes tá mobiliando o imóvel, que é ideia. Sonhar também em ter um imóvel desse daqui a pouco, né? Você pode inspirar, trabalhar mais e um dia conquistar um imóvel como esse, sonhar morar na praia, então não é só com o intuito de venda, tá? O vídeo realmente é de coração, eu faço porque eu gosto também, não é só. Então é bem legal, tá certo? Então o seu like aí já tá mais do que pago. Ou deslike também, se não gostar do vídeo, do conteúdo, fique à vontade. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu vou terminar com essa bela vista do mar. O dia estava lindo hoje, olha que belo visual. O verão tá chegando aí, se Deus quiser esse corona, vai dar um tempo. E a gente vai poder voltar aos poucos, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.